Música Bom dia, no Dia Internacional da Mulher o Bem-Estar vai falar de feminicídio. Todo dia tem um caso, chocante. E esses casos não batem na nossa porta, eles gritam. A gente está ao vivo com a nossa reportagem em três estados diferentes e todos têm histórias de feminicídios que aconteceram esta semana. Até agora em 2019, ou seja, em 67 dias, 120 mulheres morreram agredidas por companheiros ou por ex-companheiros. Vamos começar falando com a Michele Loreto ao vivo, que está aqui em São Paulo. Michele, bom dia. Bom dia, Mariana. A estudante de administração Isabela Miranda de Oliveira morreu na madrugada dessa quinta-feira no Hospital da Luz, aqui na capital. Ela chegou a ficar internada quatro dias com queimaduras graves. O que aconteceu foi o seguinte, Isabela, no domingo de carnaval, estava numa chácara em Franco da Rocha com o namorado William Felipe de Oliveira. E segundo testemunhas, William colocou fogo em Isabela porque estava com ciúmes dela com o namorado que também estava lá na chácara. Ela está sendo enterrada agora de manhã em Caieiras, na Grande São Paulo. Isabela, Mária, só tinha 19 anos. A gente vai agora a Aracatuba com a repórter Amanda Leal para falar de mais uma tentativa de feminicídio. Bom dia, Amanda. Oi, Mariana. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha só, uma mulher de 45 anos está internada aqui na Santa Casa de Aracatuba. Ela foi agredida a marretadas pelo marido na segunda-feira. Nós temos até algumas imagens que mostram a violência desse caso, de como a casa ficou completamente cheia de sangue. A filha dessa mulher de 13 anos, claro, tentou ajudar a mãe diante dessa situação e também foi agredida. A menina foi atendida aqui na Santa Casa de Aracatuba e foi liberada. O homem, ele fugiu depois do que aconteceu e a polícia vai investigar esse caso. Mariana. Obrigada, Amanda. Bom trabalho para vocês aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entradas ao vivo. Vamos falar um pouquinho dos números do feminicídio aqui no Brasil? Porque a gente tem uma tela bem impressionante que a gente está vendo dados na América Latina de 2017. Vai aparecer o Brasil daqui a pouquinho e vocês vão tomar um susto. Olha lá. 1.133 casos em 2017. A gente teve hoje já um novo número divulgado de 2018. Esse número aumentou 8,4% a comparação com a América Latina. É óbvio que o Brasil é o país mais populoso da América Latina, mas mesmo na comparação percentual, o número do Brasil ainda é o maior. A gente está aqui com a Maria Laura Canineu, que é advogada e diretora da ONG Human Rights Watch. E também com o doutor Daniel Barros, nosso consultor psiquiatra. Queria começar com a Maria Laura. Quer dizer, é impressionante isso de a gente ver um novo caso lá todo dia. E esses dados são assustadores. O que as mulheres podem fazer? O que a gente pode fazer? O que cada um de nós pode fazer? Com certeza, Mariana. O problema da violência doméstica, que se não tratada, pode levar à morte, pode levar a um homicídio, um feminicídio, na verdade, é um problema enorme. Mas é muito maior do que os dados apontam. Esses dados altos de feminicídio ainda são subdimensionados porque o registro acontece na hora do boletim de ocorrência. Então, ocorre um homicídio registrado como homicídio. Depois, uma investigação da polícia civil pode classificar e o Ministério Público denunciar esse episódio como um feminicídio. Ou seja, esses números podem ser muito maiores. É muito frequente que haja uma escalada da violência doméstica, como eu disse, que começa com uma violência psicológica, física e que leva à morte. E, como eu disse, não tratada desde o seu início pode ser fatal. Então, é preciso que se identifique esses casos de violência e que sejam tratados desde o início. Seja pela própria mulher, identificando aquele relacionamento abusivo, como a sociedade, os familiares, os amigos que a cercam. Ganha um nome especial, né? Feminicídio, porque a mulher morre simplesmente por ser mulher. Mas é a trajetória final de muita violência. A gente tem aqui alguns alertas importantes para você saber se você está passando por um relacionamento abusivo que pode terminar, por exemplo, com uma morte. Então, esses dados são da ONU, são vários sinais de alerta que a gente vai mostrar. Vamos começar com o primeiro, doutor Daniel, que é esse daqui. Constantemente, a pessoa que se relaciona com você te coloca para baixo. Esse já é um sinal de alerta, né? Esse é um sinal de alerta e isso é um sinal de violência. É isso que a gente precisa entender. O feminicídio, matar a mulher é a ponta final de uma escalada. E quando a pessoa constantemente coloca a outra para baixo, ela já está exercendo uma violência e quem está passando por isso, muitas vezes, não se toca. Tem mais um sinal. Vamos ver, doutor Daniel, aqui, olha lá. O próximo sinal, que também muita gente não se toca, de que é um alerta. De propósito, faz você pensar que você está louca. É isso. E tem até um nome que eles chamam de gaslighting. Gaslighting, que é baseado num filme que o personagem faz isso. Faz a mulher achar que ela está louca e isso também é uma violência. E muitas vezes, é só esse alerta, quer dizer, esse é um dos primeiros alertas que a gente precisa fazer. Não é só você apanhar, não é só você ser empurrada. Você ser xingada, você ser colocada para baixo, você ser colocada numa posição de que parece que você está louca, já é uma violência. Se você está passando por isso e não tinha caído a ficha, isso é violência. E esses homens, eles não são doentes, né? Não, isso é muito importante, né? Porque às vezes você fala assim, ah, mas é que esse cara, ele é doido, ele é maluco. Não, são pessoas que acreditam que isso pode ser feito. É gente que tem uma cultura diferente, enfim, eles acham que a mulher é objeto de violência. Mas são pessoas que sabem o que estão fazendo, que fogem, que sabem que está errado. Então, não tem nenhum transtorno mental por trás dessa violência, não. É maldade, é crime mesmo. Espancada e abandonada na estrada. A gente vai ver agora mais uma história triste que aconteceu em Carangola, em Minas Gerais. Carangola, perdão, em Minas Gerais. Quem vai contar pra gente é o Augusto Medeiros. A imagem da violência é muito forte. Esta é Jane Querubim, a mesma mulher desta outra imagem, que ficou irreconhecível. Segundo a polícia, ela foi espancada pelo namorado Jonas Amaral. Os dois moram na cidade de Espera Feliz, na zona da Mata Mineira. E aos fins de semana, trabalham numa choperia em Dores do Rio Preto, no sul do Espírito Santo. Esse vídeo do circuito de segurança mostra o carro de Jonas Amaral deixando o local na madrugada de segunda-feira. Foi depois disso que, segundo a polícia, Jane foi espancada pelo companheiro. A família ligou várias vezes para o telefone de Jane. Como ela não atendia, dois irmãos foram à procura dela. Jane foi encontrada ferida, abandonada na estrada que leva ao Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo. Ela estava muito machucada, demais, muito ensanguentada, semi-nua. Jane foi trazida para o pronto-socorro da Casa de Misericórdia, em Carangola, Minas Gerais, onde ainda deve permanecer internada por pelo menos mais dez dias. O caso dela foi um trauma crânio encefálico grave, chegou muito machucada, a face desfigurada. A justiça decretou a prisão de Jonas. Ele está foragido. Bom, nesse tipo desse caso, ninguém tem dúvida, né? Mas o que a gente está falando aqui é que, muitas vezes, essa violência, ela não tem essa cara de tanta agressão assim. As pessoas não desconfiam que elas estão correndo esse risco. Eu vou ler agora um depoimento que eu recebi nas minhas redes sociais de uma mulher que está passando por sérios problemas e que está sofrendo essa violência e que tem vários pontos desse trecho que a gente vai destacar para a gente entender onde é que está o sinal de alerta. É uma história que se repete em muitos lugares. Ela diz assim, depois de um ano desempregada, consegui emprego na minha área. Senti orgulho porque foi mérito meu, mas meu marido não quer que eu aceite o serviço. E aí a gente volta para os alertas da ONU, da Organização das Nações Unidas, que diz assim, diz o que você não deve fazer. Por que isso é um sinal de alerta? Porque, como a gente estava dizendo, a violência é abrangente. Ela começa com uma violência psicológica. Um relacionamento controlador, muitas vezes o homem justifica que pela segurança da própria mulher, ela ou não pode trabalhar, ou ele vai acompanhar ela até o emprego, ou ele vai olhar as mensagens do celular. Então, são justificativas como se ele estivesse dando a segurança para ela. E muitas vezes ela, numa dependência emocional e econômica, não consegue identificar isso como sinais muito graves de uma violência que pode progredir. Vamos ver mais um trechinho aqui desse depoimento. Ele fala que no local de trabalho terá muitos homens que vão me paquerar e tenta me convencer a não trabalhar, usando argumentos que me deixam para baixo. Essa história de deixar para baixo, a gente já falou, né, doutor Daniel? Mas tem um outro alerta, que é esse ciúme e essas inseguranças excessivas. A gente costuma brincar a sério, falando assim, quando alguém te diz, olha, sem você eu não consigo viver, isso não é uma declaração de amor, isso é uma ameaça. Fica esperto, fica atento, porque esse ciúme excessivo, possessivo, não vão te paquerar, não quero. É alguém tentando mandar em você e ninguém pode mandar em você. Ninguém manda em ninguém. E está fazendo falsas acusações, né? Falsas acusações, vão te paquerar. Você não sabe? E se me paquerarem eu não der bola? Então, enfim, é uma violência também. Olha aí, essas falsas acusações. Tem mais um trecho da carta que a gente vai ler agora. Vamos dar uma olhada? Porque tem a ver também com possessividade. Tudo isso que a gente está falando tem a ver com essa possessividade de que o cara não quer que ela saia, que não quer que trabalhe. Já fui agredida fisicamente três vezes por ele. Cheguei a me separar, mas relevei. E o aceitei de volta. Achei que depois de muita conversa ele melhorou um pouco, mas a violência verbal continua. Tudo tem que ser do jeito dele. Esse é um problema grave, né? Ela já foi agredida fisicamente. Então, quando... Esse é um grande sinal de alerta. Ah, mas foi só um empurrão, não me deu um soco. Não, mas não tem que encostar a mão. Isso é um sinal de violência que está escalando. Então, são esses sinais de alerta que a gente tem que ficar atento. E lógico, sujeito explosivo. Que a pessoa tem medo de conviver, não posso falar nada. Tenho que pisar em ovos para lidar com meu marido. Puxa, que relacionamento é esse, gente? Relacionamento é para te ajudar, não para te atrapalhar. Então, vamos somando esses sinais para descobrir se estamos num problema. Vamos ler mais um trechinho aqui. Meu marido olha o meu celular, cheira as minhas roupas e desconfia de tudo. É exatamente o que a gente está falando, né? Esse ciclo da violência que começa com uma violência que você identifica como sendo não muito grave, mas que pode escalar para uma coisa muito séria, né? Esse sentimento de propriedade é muito produto dessa desigualdade de gênero que a gente vive em que o homem ainda hoje se sente como proprietário, né? Do corpo da mulher. Eu acho que é muito importante identificar que são, em geral, três ciclos, né? A escalada da tensão, a agressão física e depois um ciclo que a gente não pode esquecer para identificar a violência é a fase da lua de mel, em que o homem se mostra aparentemente arrependido, onde ele entrega flores, onde ele vai pedir desculpas e falar coisas como você, o amor da minha vida, eu não vivo sem você. Então, esse é o ciclo que demonstra que alguma coisa tem problema. E um outro padrão da violência e do feminicídio é que, geralmente, a separação é um momento crítico. É o momento em que o homem não se convence daquilo e, muitas vezes, pode tentar matar a própria esposa, a companheira e namorada. Isso também é clássico, né? Ela diz que ela não tem mais amigos, pois ele os afastou de mim. Quer dizer, ele isola essa mulher, né? Exato. Tira ela da própria vida dela, né? O que dificulta é ela se separar. Muita gente julga, fala assim, nossa, mas que carta absurda, por que essa mulher não larga, não vira as costas e larga? Ela não tem mais emprego, ela não tem mais amigos, fica mais difícil ela se desvincular. Então, essa é uma pessoa que precisa de ajuda. Mais um trechinho da carta, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, a gente tem aqui... É, não, a gente está falando isso, que é a faça de amigos, familiares, vai fazendo esse isolamento todo, que é o que a gente comentou, e agora a carta. Quero muito voltar a trabalhar, conversar com outras pessoas, aprender coisas novas, mas se eu for, o que vai acontecer? Toda vez que penso em me separar, penso no que será de mim. A essa altura da vida, como eu vou recomeçar? Não sei o que fazer. É isso, né, doutor Daniel? Porque ao longo desse tempo todo, o que aconteceu é que ele foi tirando os recursos todos internos até que ela tinha, né? Pois é, é. E aí ela se sente diante de um desafio tremendo, sem conseguir enfrentar, com muito medo. Internos e externos. Ela está sozinha, só tem ele, não tem emprego, não tem amigos, etc. Mas uma coisa boa com essa pessoa é que ela percebeu. Esse é o primeiro passo, né? Acho que é essa conscientização que a gente tem que ter. Percebeu? Bom, então eu preciso fazer algo. O quê? Pedir ajuda. Para quem? Você tem alguma família, você tem algum amigo, você tem alguma igreja que você frequenta, você tem um clube. E alguém precisa saber dessa história, não só anonimamente, para pedir ajuda. Precisamos aumentar essa rede de amparo que pode te ajudar a sair dessa relação. A gente vai ver agora muitos casos de agressão. A gente fez essa reportagem ao longo dessa semana e a gente teve que atualizar ela quase que diariamente porque os casos foram aumentando. 500 mulheres são agredidas a cada hora no Brasil. Na maioria dos casos, o agressor é alguém conhecido, principalmente companheiros e ex-companheiros. E com muita frequência, a intenção é matar. De cada 10 mulheres mortas, três já tinham sido agredidas antes, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Tamires, Marcele e Yolanda, no Rio de Janeiro. Solange, de Tangará da Serra, Mato Grosso. E Vanilma, de Brasília. Elas são algumas das mulheres assassinadas este ano. No Carnaval, Thaís de Andrade foi estrangulada pelo companheiro Anderson Dornelos Urique, em Borborema, interior de São Paulo. Anderson atacou Thaís depois de uma briga e está preso. Também nesta semana, Débora Karen de Jesus Machado foi morta a tiros pelo marido, Jean da Costa, na cidade de Toledo, no Paraná. Em seguida, ele se matou. Na semana passada, em Campinas, interior de São Paulo, Moacir Zanella atiou fogo na loja de bijuterias da ex-mulher, Nisse Vieira, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Ele trancou a porta e Nisse morreu queimada. Moacir também foi atingido pelas chamas. Chegou a ficar internado, mas não resistiu. Dias antes, na cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas, José Gilbenes dos Santos Galvão jogou ácido na ex-companheira Erivânia Vicente. As câmeras da loja onde ela trabalhava gravaram o ataque. Minha filha está com um buraco na testa, que pode não saber o que faz. A outra está com um buraco na cabeça e não sabe nem se vai escapar por causa desse vagabundo. Erivânia teve queimaduras no rosto e no couro cabeludo. A irmã dela, Elineide, também foi atingida pelo produto químico. José Gilbenes se entregou à polícia e está preso. Já Vinícius Batista Serra foi preso depois de espancar Elaine Caparrós, no Rio de Janeiro. Elaine e Vinícius trocaram mensagens por alguns meses, até que marcaram um encontro para se conhecerem pessoalmente na casa dela. A última coisa que eu lembro foi eu deitando no ombro dele. E depois disso, eu já não sei dizer quanto tempo depois, eu já estava no chão com ele em cima de mim, desferindo vários socos. Eu não entendi nada. Você acha que ele pode ter colocado alguma coisa na sua bebida? Eu não acho, eu tenho certeza. Não me sinto humilhada, me sinto muito forte. Não quero perder a oportunidade de gritar para todo mundo, fazer tudo o que pode para proteger o próximo, de qualquer forma que seja. Uma das coisas que todo mundo pode fazer é ligar para o 180, que é um número nacional para fazer denúncias e para buscar ajuda. Daqui a pouco a gente vai dar mais dicas para você buscar ajuda ou ajudar pessoas que você sabe que estão passando por isso. E a gente volta já já também com informações, porque foi feito o retrato falado do cara que foi acusado de colocar, de atacar pessoas no Recife, no Carnaval, com seringas. Lembra que a gente falou disso aqui ontem no Bem-Estar? Pois bem, daqui a pouquinho a gente volta e ele atacou principalmente mulheres. A gente volta já já. Bem-vindo de volta. A gente vai agora para Barra Mansa, no Rio de Janeiro, onde mais um caso de feminicídio está sendo apurado. E quem está lá é a repórter Rose Gomes. Bom dia, Rose. Bom dia, Mariana. A mulher de 35 anos, grávida de quase 7 meses, foi agredida pelo companheiro Oberdã Gonçalves Braga, de 45 anos, que está preso. Ela teve que fazer um parto de emergência, teve complicações e morreu durante a cirurgia. O bebê, uma menina, nasceu de 27 semanas, está internada aqui na UTI do Hospital da Mulher, em Barra Mansa, e, segundo os médicos, está reagindo bem. Em Angra dos Reis, o homem invadiu a casa da ex-mulher e a esfaqueou, enquanto ela dormia com a filha do casal de 5 anos. A mulher passou por uma cirurgia e o quadro dela é estável. Obrigada, Rose. A gente fica pensando no que vai ser da vida dessa criança. A gente vai rever agora um trechinho da entrevista da paisagista Elaine Caparrós, que chamou muito a atenção, porque ela foi um símbolo dessa violência esse ano, até agora, um grande símbolo, e ela fala sobre a quantidade de vezes que ela tentou pedir ajuda. Vamos ver. Eu acredito que as pessoas, quando escutam alguém pedindo socorro, elas têm que tomar providência imediatamente, porque eu não precisaria ter passado por tudo que eu passei. Na verdade, a gente sabe que quanto mais gente ouve, menos chance tem de as pessoas fazerem alguma coisa, porque a responsabilidade se difunde. Então, pensa que só você ouviu aquele grito e faça alguma coisa. Manaus, agora, vamos para lá. Uma mulher venezuelana denunciou o companheiro por agressões cometidas durante uma discussão. É para lá que a gente vai com o repórter Luciano Abreu. Fala aí, Luciano. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. A agressão foi gravada por câmeras de vigilância. O marido da venezuelana, o Newton de Aquino Moraes, de 34 anos, ele dá socos, chutes, joga água no rosto da mulher, puxa a mulher pelo cabelo. A cena é terrível. Isso tudo ocorreu na frente dos filhos. Bem, o caso foi parar na delegacia pela quarta vez. É a quarta vez que a mulher denuncia o marido à delegacia. E ele tem, inclusive, duas medidas protetivas que deveriam, justamente, impedir que isso acontecesse. Agora, daqui a pouco, a gente volta, o Bem-Estar volta já com mais informações. Vamos ao vivo para Recife falar com o Matheus Sampaio. Bom dia, Matheus. Quais são as suas informações sobre o homem que teria agulhado pessoas no carnaval? Muito bom dia, Mariana. Bom dia para todo mundo. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, até agora, 108 pessoas foram atendidas no Hospital Correia Picanço, que é referência em doenças infectocontagiosas e que fica na zona norte do Recife. Durante o atendimento, essas pessoas foram orientadas a fazer boletim de ocorrência nessa delegacia móvel, que foi colocada no estacionamento do hospital. Mas muitas, de acordo com a Polícia Civil, disseram que estavam se sentindo constrangidas e não fizeram. E uma delas ajudou com as informações do retrato falado. Mariana. Obrigada. Vamos falar de novo com a Michelle Loreto? Porque hoje a gente está cuidando da saúde da mulher em vários aspectos. Fala aí, Mi. Está acontecendo uma campanha, Mari, aqui no Terminal Rodoviário Tietê. Olha só, as mulheres passam aqui, fazem acompanhamento com nutricionista e também um exame de bioimpedância. Jaqueline Rizzoli, endocrinologista. Qual a importância desse exame? Então, o exame de bioimpedância, ele é uma balança especial que nos dá o percentual de gordura e o percentual de massa muscular, de massa magra do organismo. Baseado na gordura, a gente consegue definir se a pessoa tem ou não tem riscos maiores para a saúde. E olha, as mulheres com obesidade têm mais risco de desenvolverem aí câncer de ovário, câncer de mama. Por isso, é preciso se cuidar hoje aqui no Terminal Rodoviário Tietê, até às 5 da tarde, sábado e domingo, das 8 da manhã, às 5 da tarde. Mari, aqui na Capital Polista. Obrigada, Michelle, pelas informações. A gente recebeu muitas mensagens no programa de hoje, muita gente falando com a gente. E a Ivi está dizendo, minha mãe denunciou, passou anos sofrendo agressão psicológica e patrimonial. Não sabíamos nem o que era isso. Denunciem. Essa é uma informação muito importante, né, Maria Laura? Porque a gente acha que é um problema doméstico, mas todo mundo tem que estar envolvido nessa ajuda, né? Com certeza, não é só um problema doméstico e nem só familiar. A sociedade inteira é responsável. Existem muitos motivos para ela não sair dessa situação. Dependência econômica, dependência emocional, mas muitas vezes uma percepção justificada de que se ela procurar ajuda numa delegacia da polícia, por exemplo, não vai acontecer nada. Não estava e privativa o suficiente para ela fazer a denúncia. Denuncie! E a gente tem mais informações na nossa página na internet depois do programa. Se perdeu algo, está tudo lá no Globoplay. E a gente se encontra de novo amanhã. Até lá! Amanhã não, amanhã não. É da manhã sábado, né? Segunda-feira. Até lá!